E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode copiar todos os nomes de arquivos dentro de pastas automaticamente aqui com alguns cliques. Então pra isso galera, você vai vir aqui ó, esse arquivozinho aqui do registro, o que é que ele faz? Ele vai copiar os nomes automáticos, você pode clicar com o botão direito do mouse em cima dele e clicar em editar e ele vai mostrar aqui o que é que ele vai fazer. Então ele vai criar aqui um ícone com o botão direito do mouse nessa parte aqui ó, copiar nome dos arquivos, tá bom? Então olha só, para instalar é bem simples, dá dois cliques rápido nele, ele vai perguntar se você quer fazer essa alteração, clica em sim, aqui você dá um ok, beleza. Olha só, temos aqui essa pasta, se eu não quero clicar com o botão direito do mouse, vir renomear, copiar e colar num bloco de notas, o que é que a gente vai fazer? Nessa pastinha que é essa aqui ó, imgia, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima e aqui ó, depois que você instala, aparece aqui a opção copiar nome dos arquivos. Então clicou, ele vai abrir uma janelinha do prompt de comando, fechou. Agora aqui no bloco de notas ó, vou colar ele aqui ó, tô direito do mouse e colar e olha só, ele colou todos os nomes aqui, só que agora ele tem esse jpeg. E para a gente editar isso aqui, você vai, vai clicar aqui em editar, substituir e aqui ele vai perguntar o que você quer substituir? Eu quero substituir o ponto jpeg, então vou digitar aqui ó, ponto jpeg, e aqui eu quero substituir por, por nada, então eu coloco aqui nada, tá bom? Eu vou clicar aqui ó, substituir tudo e ele substituiu aqui ó, só que agora temos outras opções também, beleza? Então olha só, aqui é o jpeg, então vou clicar aqui ó, jpeg, jpeg, substituir tudo, pronto. Eu quero tirar esse back, então eu venho aqui ó, ponto back, jeito que tá lá, escrito, e vou clicar aqui ó, substituir tudo. E ele retirou o nome, aqueles, os íconezinhos lá do, do objeto que ele copiou. Posso fechar, e aqui eu posso selecionar todos, copiar, vir no Excel, colar e fazer a lista pra gente, beleza? Então galera, é isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.